Dando sequência aqui, pessoal, às nossas funções, tá? As funções mais comuns são essas daqui, soma, média, contar, números, máximo e mínimo. Eu vou fazer todas elas aqui e uma coisa que eu peço para vocês é cuidado e façam as coisas organizadas, tá? Porque senão você vai ter problema no futuro. Então, se você quer fazer a função soma, escreve soma, tá? Ah, você quer fazer a função média? Escreve média. Contar números. Se você quiser fazer ela aqui, por exemplo, você pode, mas é bastante interessante você colocar embaixo dos dados ou se os seus dados estiverem plotados dessa fórmula aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Se ele estiver organizado dessa fórmula, é interessante você fazê-la aqui, as fórmulas aqui, tá? As funções aqui. Se os dados estiverem organizados no formato mais tradicional de tabela, é interessante fazer embaixo. Por quê? Para que você não se perca ao longo do processo, tá? No começo parece fácil, mas quando você tem muitos cálculos, começa a ficar difícil. Além de soma, média, contar números, mínimo e máximo, que são as funções aqui típicas do Excel, né? Ele coloca até o máximo primeiro. Existem algumas outras funções que são muito utilizadas, tá? Muito utilizadas mesmo. Eu vou colocar algumas delas aqui, ó. Desvio padrão, para quem trabalha com estatística, utiliza muito. A função mediana, tá? Que a gente vai utilizar. A função moda, a gente aprende quando trabalha em algumas matérias, né? Então, eu vou colocar aqui. Isso tem várias formas de você fazer, tudo bem? Você pode colocar aqui na soma. Você pode clicar aqui, colocar soma. E ele vai tentar achar onde estão os seus dados. Como eu coloquei embaixo da minha tabela, ele já acha que os dados têm que ficar aqui. Uma coisa legal é arrastar simplesmente onde está a tabela. Vocês podem ver que ele selecionou até aqui, né? Arraste, ó. Pega o botão esquerdo do mouse e arraste na tabela aqui. E dê um Enter e ele já vai fazer o somatório. Se você quiser, você poderia vir e colocar igual esse, mais esse, mais esse. Mas você vai perder muito tempo. Então, quando você simplesmente coloca igual a soma e arrasta, ele já faz o somatório total. Notem que aqui na barra de fórmulas, olha como que ele ficou, né? Ele coloca um dois pontos. Então, ele vai do F2 até o F7, tá? Vamos fazer a função média. Igual. Você pode começar a digitar média, que ele já aparece aqui. Ou então, você simplesmente vem aqui em cima e coloca média, tá? É uma outra forma aí de você fazer a função. Note que nesse caso, ele selecionou a coluna errada, tá? Ele selecionou a coluna de cima, então você vem e faz aqui. Eu prefiro digitar, eu começo a digitar média, tá vendo? Dou dois cliques e arrasto o conteúdo que eu quero. A função contar números, você pode começar com igual conte, tá? Ou vir aqui, também vai dar certo. Mas eu acho que colocar igual conte, ele já vai aparecer assim, ó. Continum. O que é continum? Ele vai contar das células selecionadas, ó. Eu vou selecionar até aqui embaixo, ó. Quantas tem números? Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, ele tem seis números nessas células selecionadas. Vamos supor que por acaso você esqueceu de digitar algum valor, tem uma planilha muito grande, ó. Ele já vai pegar e já vai fazer a modificação pra você, tá? De todas as formas. A função máximo é igual ao max, ele vai perguntar aqui, ó, máximo. Você seleciona. A função mínimo é semelhante, ó. Você começa a escrever e já sai o mínimo. Pode usar aqui em cima, tá? Mas eu acho que digitando vai mais rápido. E algumas funções extras, né? Desvio padrão, por exemplo, é o desipar de ponto A, tá? Então, você seleciona aqui. Botem que não tem segredo. Mediana, pessoal. Você escreve simplesmente med, tá? Não é, não precisa digitar mediana, não. Notem que quando você coloca uma função, ó, a função med, ele tem uma explicação, ó. Retorna mediana. Então, sempre que você tiver uma dúvida, você pode ler o que que tá sendo falado ali. Mas é bem fácil achar a função que você quer. E a função moda, no Excel, ela é chamada de modo, tá? Então, você seleciona aqui. Então, eu quis fazer esse vídeo. Ele não tem moda, tá? A moda é quando se repete valores. Então, aqui, por exemplo, vou colocar 2 mil. Só pra vocês verem. E aí, tem dois valores de 2 mil, tá vendo? É o valor que mais se repete. Por isso que antes ele não tinha aparecido nada. Então, notem, pessoal, que o Excel, ele é muito útil. Ele é fantástico. E se você ter o conhecimento dessas funções e se acostumar a trabalhar com isso nas tabelas, você vai economizar um tempo muito grande, tá? Existem algumas outras funçõezinhas que são bastante interessantes. Eu vou fazer vídeos separado delas. Mas, por enquanto, eu fiz primeiro esse vídeo mais introdução.